Olá meus amores, tudo bom com vocês pessoal? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, coleguinha, vocês estão bem? Eu tô levando pela graça de Deus, entendeu coleguinha? Deixa eu falar aqui, pra você que não me conhece, deixa eu me apresentar Meu nome é Andréia, tá? Do canal Minha Realidade É, coleguinha, quero dizer a você que tá do outro lado aí Já seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá bom? E se sinta à vontade porque a casa é nossa, ai coitada Ó, deixa eu falar aqui, chegou o grande dia, hoje chegou o grande dia, coleguinha Eu falei que não poderia deixar passar esse dia, esse tempo, tinha que ser antes de acabar o ano Se daqui a pouco o ano acabava e a resposta não vinha Lembra que eu botei um vídeo aí, perguntando pra você qual era o nome daquela fruta Se você sabia o nome daquela frutinha misteriosa É uma fruta que ela serve pra infecção urinária E ela tem vários benefícios aí pra saúde Então hoje chegou o dia de eu dizer aqui quem foi o amiguinho ou a amiguinha que acertou o nome dessa fruta Alguns falaram aí que era uva passes Outros falaram que era fruta do conde Outros falaram que era uva Então será que você acertou, coleguinha? Deixa eu falar aqui, o amigo ou amiga que acertou Eu vou colocar aí o link do canal na descrição do vídeo E já peço aqui a você que tá aí do outro lado, meus amores Que vão lá no trabalho do coleguinha Se inscreva no canal deles Deixa um positivo lá, uma mensagem legalzinha lá pra eles Sem spam Nada de ó, eu vim e agora me retribui E não faça isso Fala sobre o trabalho do amigo Que com certeza ele vai lá te abraçar também Tá bom? Ó, mas vamos lá Antes de tudo Eu quero dizer pra você que acertou aí Que você tá de parabéns, tá bom? Caralho! Você tá ligado, coleguinha Ai, coitada! Ó, eu vou falar aqui quem foi A primeira pessoa Só foi três pessoas que acertaram A primeira pessoa foi Fran aos 40 Fran, você tá de parabéns Você acertou, coleguinha Tá ligado, hein? Hã? A Fran aos 40 Vai lá, coleguinha Vai lá no trabalho da Fran Dá os parabéns a ela Olha o trabalho dela Fala em cima do trabalho dela lá E deixa um positivo lá A cartinha pra ela lá Que com certeza ela vai no teu castelo também Tá entendendo? Que a gente tem que falar aqui em código A segunda pessoa que acertou aqui também Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui, ó A Fran, ó Tá vendo, ó? Fran acertou, olha lá, ó Olha lá, você aí é Fran Ai, coitada! Fran aos 40 Olha aqui, coleguinha Cadê, Fran? Tu tá aí? Dá o seu positivo aí, ó Aí, coleguinha, ó A Fran aos 40 Acertou o nome da fruta Olha lá Próximo amigo aí Que acertou também Elian Elian Se você tá vendo o vídeo aí Dá o seu positivo aí, ó Hexteg tô aqui Elian também acertou aqui, ó Olha aí a Elian aí, coleguinha Corre lá Corre lá Vai lá, ó Na Elian lá E dá lá um abraço nela Abraça ela lá também, lá Sem spam, hein? Vai lá Próximo amiguinho que também acertou Aqui, ó É esse amiguinho aqui, ó É ele, ó Vai lá, ó É Souza 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 Smirt TV Se eu falei errado Desculpa aí, coleguinha Dá o seu positivo aí pra mim Mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí O link dos amigos que acertaram aí O nome da frutinha O nome dessa frutinha, sabe qual é, coleguinha? Se chama Cranberry Então foi os três contemplados que acertaram E eu vou deixar pra vocês aí Dizendo aí quais são os benefícios dessa frutinha Tá bom, coleguinha? Ouve aí Que vocês vão ver aí Pra que que ela serve Quanto ela é bom pra saúde, tá? Tchau Fica com Deus Um beijo No coração de cada um de vocês E não esqueça do joinha aí Compartilha o vídeo, tá bom? Ó Me ajuda aí, tá? Tchau, tchau Fica com Deus Tchau, meus amores Nesse vídeo vamos trazer o conhecimento De uma fruta pouco conhecida no Brasil E que traz muitos benefícios à saúde O Cranberry O que é Cranberry? O Cranberry é uma fruta nativa dos Estados Unidos Ele tem uma forma de berry Como se fosse uma cereja E tem um sabor delicioso Um suco de cranberry natural é ótimo para sua saúde Porque a fruta é rica em antioxidantes E ajuda na hidratação do corpo Veja todos os benefícios do cranberry para sua saúde Sabia que o suco de cranberry é rico em cálcio? Beber metade de um copo todos os dias Fortalece os ossos e os dentes O cranberry pode ser um ótimo complemento para quem precisa de cálcio Além disso, o suco de cranberry tem propriedades Que ajudam a combater o câncer e outros tumores O cranberry possui compostos que se chamam polifenóis Esses elementos diminuem o ritmo de crescimento de tumores nos seios Nos pulmões, no cólon e na próstata Além dos polifenóis, o cranberry também possui outros compostos Que retardam a propagação de células cancerosas E o crescimento de tumores Esses compostos se chamam flavonoides E atuam junto com os polifenóis Essa fruta tem muitos benefícios no tratamento de inflamações do corpo Pois tem um efeito anti-inflamatório Além de todos esses benefícios O suco de cranberry também ajuda a manter as artérias saudáveis E livres de substâncias que as bloqueiam Como os lipídios, cálcio e colesterol Viu como essa fruta é importante para a nossa saúde? O cranberry também ajuda a tratar e combater a doença na gingiva Bem como a acumulação de placa nos dentes Pois possui um alimento chamado proanthocyanidina Que reduz a produção de ácido E impede que as bactérias nocivas grudem em nossos dentes Não se esqueça de que estamos falando sobre os sucos naturais de cranberry Sem muitos açúcares adicionados Beber suco de cranberry com açúcar Não irá promover exatamente uma boa saúde bucal Viu como o cranberry possui múltiplas funções? Agora que você aprendeu o que é cranberry E todos os benefícios que você pode ter ao consumi-lo Se você gostou do vídeo Curta e se inscreva no canal E não deixe de compartilhar com seus amigos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau